O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos foi celebrado no domingo 5 de maio. A data chama a atenção da população para o uso e também para o descarte correto de todo tipo de medicação. Sobre esse assunto, o entrevistado de hoje é o farmacêutico Fernando Branco. Ele é responsável pela Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde aqui de Pato Branco. Boa noite e bem-vindo, Fernando. Boa noite, obrigado. Fernando, quando a gente fala sobre o uso de medicamentos, o uso racional de medicamentos, a adesão do paciente àquela medicação prescrita pelo médico durante uma consulta, é muito importante levar a receita, pegar a medicação e usar até o final? É exatamente isso. O ideal é que o paciente siga todas as orientações do médico e se caso essa adesão não foi, digamos assim, satisfatória, teve algum efeito colateral ou sintoma que não estava no previsto, então deve procurar o médico para informar e então talvez alterar a forma de tomar o medicamento ou trocar até o medicamento, mas não fazer isso por conta, interromper ou procurar de uma outra forma resolver sem que seja através da orientação do médico. Quando a gente fala sobre o uso racional de medicamentos, é usar corretamente o medicamento? É, exatamente. O uso não só conforme o médico prescreve, mas o tempo que se deve utilizar esse medicamento, se for medicamento de uso contínuo ou se é para algum problema mais pontual, então fazer o uso dele até o final ou se caso, como falei antes, se não tenha uma adesão total pelo tratamento, então deve se procurar o médico ou então o farmacêutico para que possa ajudar e resolver sanar o problema com relação ao uso do medicamento e não ter problemas no caso do seu próprio tratamento naquele ponto específico. Boa parte da população brasileira e do mundo usa muitos medicamentos. A automedicação ou o uso indiscriminado de medicamentos é uma preocupação quando a gente fala das autoridades de saúde? Com certeza é, porque a gente tem, hoje pelos nossos números, a gente vê assim que a automedicação hoje é o principal ponto assim que a gente vê de intoxicação medicamentosa é por causa da automedicação. Se for seguir as orientações do médico é muito difícil que isso ocorra, mas essa automedicação compra o medicamento sem receita ou então pega de um vizinho que foi bom para ele e então acha que vai ser bom para si, essas informações trocadas assim pela própria população e isso pode causar uma intoxicação, inclusive levando até a própria morte, porque dependendo do medicamento tem consequências graves, por isso deve-se fazer uso somente com prescrição do médico, com orientação do farmacêutico para que realmente sane, que resolva o problema, não causando um problema maior, que é o caso da intoxicação do uso indevido do medicamento. É muito importante a gente falar aqui também que toda medicação ela precisa ser prescrita por um médico, é o que o Fernando está falando agora, tomar medicamentos por conta própria é um perigo para a saúde, isso inclui remédio às vezes para dor de cabeça, para pressão, porque alguém tomou, vou tomar também. Exatamente, não só pelos médicos, mas dentistas, enfermeiros e outros profissionais que podem fazer a prescrição, a gente tem que acompanhar isso de perto e o paciente, o usuário, fazer o uso conforme foi orientado pelo profissional. Então, se tem alguma dúvida, sempre a gente fala, nos procura, hoje a gente tem os consultórios farmacêuticos, que é um projeto novo que estamos implantando no município, que o farmacêutico vai dar aquela atenção especial de orientação, principalmente na primeira retirada, quando o medicamento é de uso contínuo, para que não ocorra esses problemas de uma intoxicação, enfim, uma não adesão ao tratamento. Fernando, é importante que a pessoa quando vai consultar, ela informe o seu médico que ela já toma remédios? Por exemplo, estou indo para uma consulta para uma dor de estômago, mas eu sou hipertensa, sou diabética, já faço uso de uma medicação, chego lá e não conto para o médico, pode dar problema? Pode, pode dar problema, porque já acontece com frequência, a gente vê no receituário, o paciente não informa o médico que teve algum quadro de hipertensão, por exemplo, e vai num outro médico e o médico constata que aquele cidadão, aquele paciente é hipertenso e aí dá um novo medicamento, ele não contou lá para o médico que já tomava alguma coisa, o médico prescreve talvez o mesmo ou outro medicamento, acaba tomando o medicamento, digamos assim, para hipertensão em excesso, porque o médico não sabe do que ele vem tomando, muitas vezes ele nega esta informação, achando que se ele passar essa informação para o médico, ele pode ter algum problema, o médico dizer, pô, o que você está fazendo aqui? A gente fala isso porque ouve isso dos pacientes ali muitas vezes, sabe? Eles negam a informação com medo de não ter o medicamento ou não ter o tratamento, é uma coisa bem comum e ele deve fazer justamente o contrário, né? Passar todas as informações para o profissional para que ele então tenha um bom tratamento e faça o uso correto do medicamento. Fernando, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista sobre o descarte de medicamentos, como que a medicação que está na casa então desse morador vencida, ou então que não foi utilizada até o final, pelo motivo que for, não conseguiu utilizar, teve reação, enfim, como que essa medicação que está sobrando na casa da pessoa deve ser descartada? Pode jogar na pia? Pode jogar dentro do vaso sanitário? Dá para jogar no lixo comum? É, com certeza isso não, né? Não pode. Porque não pode. Primeiro, se o medicamento está em desuso, é algum motivo, digamos, ficou ali esse medicamento, venceu ou não teve adesão, procurou outro médico e foi fazer o tratamento e ficou. Esse medicamento deve ser desprezado, deve ser descartado, mas a forma correta não é no lixo doméstico, né? No vaso sanitário, na lixeira comum, na pia, enfim, porque isso tudo vai contaminar nosso solo, nossa água, então é o mínimo que isso pode acontecer. Então isso é uma coisa completamente negativa, não se deve fazer desta forma. O correto é levar até as nossas unidades básicas, até as farmácias do município, onde tem as lixeiras especiais para coleta e onde depois a gente vai encaminhar para a empresa que faz a coleta e o destino final desses medicamentos e insumos, também como seringas que se utilizam para aplicação de insulina, que tem pérfuro cortante, a gente já instrui para que coloquem em garrafas PETs e nos tragam ali para eles e para nós também não acontecer, digamos, um acidente com o profissional ali que está recebendo e com o próprio paciente que está nos trazendo esses itens, mas que tragam até a farmácia central ou as outras farmácias satélites do município, até a própria unidade básica, o pessoal faz a coleta e nos traz, fazemos a triagem e fizemos o descarte correto desses medicamentos. Descarte correto de medicação é muito importante, então nada de jogar no lixo comum, na pia da cozinha ou no vaso sanitário, levar no local correto. Informações importantes sobre o uso racional de medicamentos, na entrevista de hoje foi com o farmacêutico Fernando Branco, ele que é responsável pela central de abastecimento da Secretaria de Saúde aqui do município de Pato Branco. Fernando, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela entrevista. Obrigado a vocês.